Doutor Fábio, a gente passa por uma situação, eu já toquei nesse assunto no começo do programa, mas de certa forma, irônica, entre aspas. Nós temos, segundo o IBGE, 14 milhões de desempregados, fora os desalentados. E temos uma demanda nas empresas que querem contratar pessoas, mas precisam de qualificação. Então, assim, iniciativas tipo o CEPROM aproximam, diminuem um pouco essa distância entre o desemprego e o emprego. É, mas aí tem um trabalho de educação básica também, que aqui eu não estou puxando nenhuma crítica política, porque essa crítica, na verdade, é a todos os últimos, sei lá, presidentes dos últimos 30 anos, entendeu? Os últimos 4, 5 presidentes aí, que também não investiram na educação básica, porque não dá para fazer milagre. Para você ter um bom aluno, e o Nino me corrija aqui se eu estiver errado, mas provavelmente tem pessoas de A a Z que chegam lá para o aprendizado. E trabalhar quando o cara é A é uma coisa, e quando é Z é outra. Deve ser muito difícil quando é Z. Então, o que acontece é que você precisa ter, já na base, um plano revolucionário de educação aqui no país, que eu não vi ninguém apresentar até agora, por isso que eu estou falando que essa crítica aqui é bem para todo mundo, bem ampla mesmo, porque eu ainda não vi nenhum projeto revolucionário ainda de educação que mexa com a educação básica, entendeu? É na educação básica que você vai conseguir fazer com que as pessoas realmente estejam preparadas para estarem preparadas para o mercado. Tem uma pré-preparação, não dá para fazer milagre, ser nice, ser pronto, esse tipo de coisa. Precisa ter o mínimo de estudo, o mínimo de intelecto, isso está faltando no mercado, está faltando demais. A gente vê desemprego, mas vê escassez de profissionais que saibam pelo menos escrever português. Isso, isso que eu ia falar, ontem, no programa de ontem aqui, tinham representantes de três universidades, que comentaram, de forma unânime, que no primeiro ano de ingresso no ensino superior, o primeiro desafio é nivelar os alunos, porque chegam com uma deficiência de aprendizado do ensino médio muito grande, muito forte. E os professores, a gente conversa com professores universitários, que se eles não fizerem vista grossa para uma série de barbaridades ortográficas, não conseguem corrigir a prova, não dá para dar nota, entendeu? Então você está todo mundo tolerando, parece que é um negócio assim, que vai todo mundo passando a mão na cabeça e ninguém dá um chacoalhão. Eu acho que o trabalho, o CEPROM, é legal a gente estar conversando e conhecer todas essas novidades que o Nino está trazendo, porque a minha compreensão do CEPROM ficou lá atrás, da época do ramalho, que eu trabalhei junto, visitava, o Edmo, acho que coordenava, o Edno, né? E o negócio importantíssimo, qualificação de mão de obra e tal, mas eu tenho certeza que milagre não dá para fazer. Se alguém chegar lá com noções mínimas, né, Nino, fica muito difícil, né? A gente falou que... Fazer um bom trabalho, precisa ter o mínimo, né? Precisa ter a procura, a vontade, principalmente. Mas tem, viu, a gente, eu tive semana passada no Senai, a referência, não sei se você conhece o Senai. Sim, sim, já dei aula no Senai. Então, o Senai, ele tem um critério muito rigoroso nesse aspecto, né? E a gente está tendo um suporte total do Senai, entendeu? Porque ele é parceiro, né? Ele é parceiro, hoje é, está aqui, Senai e Prefeitura, e CEPROM. Então, eles estão dando todo o suporte para mim, inclusive a gente vai ter um curso para todos os nossos professores, que o Senai vai estar vindo, aplicando aqui, em Itapetininga. São 14 sábados que eles vão vir pegando os nossos professores e qualificando eles. E fora isso aí... Qualificando os professores. Os professores, para estar nessa demanda que você falou. E o Senai também me proporcionou fazer uma função hoje de analista de qualidade de vida, onde eu vou ter uma assistência social que vai estar conversando com os alunos e com os professores. Que a gente também tem essa demanda. Um assistente social. Isso. Com que objetivo, Nino? Para ela estar realmente pegando os alunos, que tem alunos que, como o Fábio falou, tem dificuldades, ele vai ter uma dificuldade, ou familiar, ou... Familiar, né? Familiar. Aí vai ter uma sala específica, onde ela está aqui comigo hoje, mas ela está um pouquinho ainda... Angélica, que ela é assistente social, que ela vai estar inserindo junto aos alunos, fazendo esse trabalho. De repente o aluno tem algum problema na casa... Angélica, assistente social, parabéns, Angélica, estar aqui no estúdio. Isso. Foi dia da assistente social, esses dias aí, né? Parabéns, ela não está aparecendo, mas ficou vermelha de vergonha ali à praia também. Mas parabéns. Mas o trabalho dela vai ser muito relevante para nós, né? Durante da escola, que também não tinha esse trabalho lá. Então, o Senai me propôs isso e, praticamente, de cara, a gente já conseguiu formalizar isso daí. O Nino, chega a receber algum tipo de especulação específica de alguma empresa? Por exemplo, uma empresa... Vou dar um exemplo eslúxulo aqui. Uma empresa de poste vir e falar, viu, você pode dar um curso específico e tal, porque eu estou precisando dessa mão de obra, fazer um pré-trabalho? Eu acho que é o caso do Primo Vidros. Sim, está aqui. Do que aconteceu com a vidro na Saria. É. É, então... Mas a Primo ainda já existe, né? Não, não. A Primo, ela é fabricante, né? É fabricante. É fabricante. Então, como é que você não estava na hora aqui, eles me procuraram, o empresário, que é o Vinícius, né? Da PV Vidros, onde ele quer qualificar o vidraceiro. Ele fabrica, né? Então, mas a montagem... O Primo, no caso, já existe. Mas, por exemplo, a empresa que está estudando o terreno, está vendo o terreno para onde vai montar. Se eles falarem, ó, se você qualificar 30, 40, 50 pessoas aí, eu monto em Tapetininga. Isso acontece? Acontece. Como aconteceu com a PV Vidros. Como tem outras empresas que estão também procurando a gente, a gente também vai fazer um trabalho em cima das empresas, porque o Senai, ele trabalha em cima das empresas. Hoje, a gente tem uma parceria, que você não sabe, com a Seara, onde também tem um laboratório hoje, CEPROM e Senai. Esse laboratório, são os jovens que estão lá, eles têm uma carga horária, eles entram às oito da manhã e saem às cinco da tarde, duas vezes por semana. No segundo semestre, eles vão ficar o dia todo lá. Então, são parceria... Que conteúdo? Qual é o aprendizado para a Seara? Para a Seara, ele qualifica na parte de informática e gestão dos alunos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tudo isso foi preparação. Para chegar a uma pergunta, sem sair muito do tema, mas aproveitando a sua experiência, porque, assim, você, muito tempo na administração pública, convivendo, muito tempo, né? Sim. A pergunta que eu queria chegar é a seguinte, estamos passando por um bom momento empresarial, quer dizer, Itapetininga tem começado a colher os frutos nessa questão da vinda de empresas, geração de empregos, parece que é o momento de Itapetininga, é isso? Eu queria que você desse sua percepção pessoal, porque se relaciona um pouco com isso também, né? Tanto que é pessoal que está falando que a gente, além deles procurarem a gente, também tem cidades aqui da região que estão me procurando também para implantar também nessas cidades. CEPRONs. No CEPRONs, é. E a gente atende também não só Itapetininga, como Guari, aqui Sarapuí, São Miguel Arcanjo, que vêm também fazer o curso com a gente aqui. Os empresários também, está aberto aí para eles nos procurar lá, estou de todo vapor com eles, que essa demanda que você falou é muito importante. Nós estamos passando por um bom momento. Bom momento, e esse momento que nem eu vou ter o pedreiro, é a área da construção civil, eu vou ter na próxima grade o pedreiro, tem o pintor residencial, também eu vou ter, entendeu? Então, a demanda que eles precisam, aí a gente abre o curso para esses empresários, para... Um dos melhores momentos dos últimos 30 anos na sua avaliação ou não? Na quesito abertura de empresas e geração de empregos? Foi a hora dessa administração que eu assumi agora, junto com a prefeita Simone Marqueto, né? Onde ela deu todo o respaldo para a gente estar melhorando essa qualificação desses alunos, para a gente inserir realmente ele no mercado de trabalho. Temos parceria com o PAT também, onde ele manda as vagas lá. Hoje eu tenho alunos que nem terminaram o seu curso e já estão empregados. Acho que está com mais de 40 alunos hoje, que nem terminaram, nem pegaram o seu certificado, e as empresas estão buscando eles lá com a gente. Eles mandam e-mail, a gente encaminha eles para a empresa e eles já praticamente estão no mercado. Nino, na construção civil aí, até juntando um pouco do que o Fábio Sacco falou, a construção civil tem trazido gente de fora também, né? Sim. O que é ruim para a cidade, né? Sim. Mas o Cofesa está contratando pessoas, o Tenda, novo aí já começou a contratação, a Sabesp lá com o setor telemarketing. Essas empresas, esse circuito passou pelo CEPROM ou não? Não, não, porque é o caso do Pedreiro, né? A gente vai abrir agora a segunda grade, né? Certo. Para a gente qualificar eles, aí a gente vai estar divulgando, porque a gente tem a nossa rede social, a gente está divulgando, a prefeitura também tem, é uma demanda que eles nos procuraram para qualificar realmente o Itapetilingano. É o caso que você falou dessas empresas que vêm de fora, muitas vezes ele traz esse profissional de fora. Então hoje a gente quer qualificar ele o Itapetilingano. Porque se traz de fora é porque fez alguma pesquisa e de certo não teve demanda aqui com qualificação, né? Mas não tenha dúvida, no mundo de hoje, com prazos, com contratos, com empreendedorismo, se você não conclui, ó, você tem que pegar fora, muitas vezes, se você não consegue preencher a equipe, né? O departamento pessoal seu, você tem que pegar fora, não tem o que fazer. Mas eu vejo que a visão é muito grande nessa parte nossa, principalmente lá na parte do CEPROM, é uma visão da gente estar trabalhando com os empresários, sabe? Ele está aberto para eles ir lá, ver as demandas, para a gente realmente aplicar aquilo que necessita hoje no comércio e para os empresários. E eu enxergo, viu, Fábio, como o valor de metro quadrado, de terreno, de galpão, eu enxergo que Itapetininga é a bola da vez pelo seguinte, tudo aquilo, antigamente era só São Paulo, depois esse raio foi se dilatando. Sorocaba. É, exatamente. E Sorocaba está começando já a ficar insustentável. Então, a gente está, eu sinto muito que geograficamente nós somos a bola da vez, assim, acho que pelos aspectos geográficos e geopolíticos, claro, né? Sim. Tanto que nós vamos ser o pioneiro aqui, a gente, é, não é brincadeira, a gente está ganhando do Senai porque nós vamos ser o primeiro aqui do interior, aqui do interior, a ter o curso de vidraceiro, entendeu? O Senai também vai fazer, mas eu já estou mais adiantado que o Senai. Estou avançado. E, é lógico, a gente tem uma parceria também com eles, né? Mas hoje eu estou bem mais avançado. Nós vamos ser os primeiros, viu? Para Itapetininga. Olá, muito bom. Graças à iniciativa do empresário que foi procurar. Sim, que foi me procurar, o Vinícius procurou vários outros. Muito bom. E o nosso grande, né, a nossa grande meta, digamos assim, é que nós também fiquemos saturados e daí Angatuba começa a... Claro, claro. E todo mundo, o desenvolvimento regional é muito importante. Muito. E nós estamos no meio, né? É. E você tem diálogo com os vizinhos, circunvizinhos? Sim. Há tanto diálogo que eu tenho que são quase cidades que estão querendo visitar a gente aqui. Olha que legal. Para pegar o nosso modelo, porque o Senai é o seguinte, eles vão para o Senai de Sorocaba, o Senai fala, vai Itapetininga, vai para o CEPROM, procura o CEPROM. Lá, se vocês fizerem o que eles fizeram, a gente faz com vocês também. Então, a gente está sendo uma referência hoje de Sorocaba, o Senai de Sorocaba. Para mim aqui, para nós, Itapetininga, nós estamos sendo referência. E para o futuro, a gente está pretendendo melhorar mais ainda. Muito bom.